Você sou um rapaz, lá há uns tempos atrás, e esse rapaz quisesse casar com a senhora e fosse o primeiro, a senhora casaria? Não. Por quê? Porque eu sou uma caçadora de rola. Eu tenho 82. 102 anos? Quantos remédios a senhora toma por dia? Quantos remédios a senhora toma por dia? Se eu achar, eu tomo 2, 4, sevelha 3. Sevelha eu não tomo. Pelo amor de Deus, vovó. Não sou teu avó não, cara. Eu sei que vocês podem mais. Um pouquinho mais rápido. Vocês, vocês podem ter o hálito da Barbie, o corpo siliconado, bundinha dura, pezinho durinho, mas seu marido sempre vai trair, porque essa é a meta do homem. O homem não presta, entendeu? Mamãe. Vai tomar no cu, macaco. Vai tomar no cu, macaco. Vai tomar no cu, macaco, cavar no sério. Vai tomar no cu, cavar no que? É mole? Vai tomar no cu. Tô pedindo pra você comprar mamão, cara. Tô pedindo pra você comprar mamão, cara. Por que que é que eu é bem boa? Podinha. Cadê você, neném? Vem. Vem comer a maçã do amor com a lulô. O que é isso, minha filha? É uma técnica, mulher japonesa. Pra perder a barriga, mulher. E é? É. A hora. E é a hora que você tá gostosa toda. E é? Moço, eu bebia, jogava, fumava, fodia. Todo mundo via. Hoje eu não bebo, eu não jogo, eu não fumo, eu não fodo. Meu dinheiro é de todos. Vou beber, jogar, fumar, acordei pra todo mundo ver. Quem bebe, joga, fuma e fode, é porque pode. Ah, moleque. É isso aí. Nunca julgue alguém baseado no que os outros falam. Sabe por quê? Na boca do povo, Noé era maluco. Na boca de Jezabel, Elias era um perturbador. E na boca dos fariseus, Jesus era um endemoniado. Sabe qual é a moral dessa história? Na boca daquele que não gosta de você, você sempre será mal visto. Cuidado com a fofoca.